Olá bom dia pessoal passando aqui para mostrar para vocês um sonho realizado meu primeiro forno elétrico e é da Progas mostrando para vocês que lindo ele possui quatro esteiras tá que são removíveis também então dá para assar quatro bolos aí também ou fazer outros itens que eu já fiz já testei várias coisas e aqui tem o painel marcando como faz o funcionamento esse prático aqui para gente já começar aqui mas eu li também o manual super bem explicadinho os itens as dúvidas que a gente tem o como faz a limpeza também que é muito importante também do seu forno então estou muito realizado já sei bolo já fiz doce já fiz isso aqui todo emborrachado aqui protegendo aqui as tomadas que é muito importante tem a luz interna lá também ó vocês verem que lindeza aqui são quatro esteiras aqui no forno e tem lâmpada que eu vou ligar também para vocês verem como que fica a lâmpada interna aqui tem vem junto também o manual para ver como é que faz todo o funcionamento a limpeza aqui pessoal estou amando assar bolos você não vê o resultado aí também já fiz várias receitinhas aí porque a gente não aguenta né de ver o momento crescendo tá e fica por igual isso que é muito importante todas as prateleiras que é muito importante também porque o nosso produto fique bem assado então é um forno digital um forno que você tem controle de temperatura e que você tem controle também da dos minutos né e no final ele dá um bip quando deu a temperatura que você indicou aí tá então bora lá vou ligar aqui para vocês o meu forno é 110 tá mas o forno também ele chega pode ser 110 220 tá e aqui ó você consegue vai programando eu programei o meu aí para 180 graus ó 30 minutos que está apitando ali e foi 180 então ele vai ficando entre 180 e o tempo então ele vai mostrando ó o tempo e vai até chegar 180 então vai chegar em 180 que foi que eu já deixei programado aqui 180 e o tempo então achei muito interessante também às vezes tem uma oscilação de temperatura que é super normal mas depois ele já vem e já mantém e você já vai observando o tempo e temperatura então não tem aquela variação brusca é o forno digital é a revolução e é lindo demais e a eficiência pessoal estou apaixonada sem bolo nele também que as esteiras dele estão mostrando aí a minha nova paixão e meu novo companheiro de trabalho espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixar aquele joinha que ajuda muito o canal e aí mostrando para vocês que de pouquinho ó já passou um minutinho e ele também vai chegando aí tá no forno turbo plus esse aqui é da progás tá espero muito que vocês curtam e deixa o contato pra vocês também caso vocês tenham interesse aí ó olha que legal então lembrando que esse meu é de 110 mas tem 220 também e esse aqui é digital um beijo a todos e até um próximo vídeo pessoal